Tobi, entrevista! Ele vai voltar a lutar hoje depois de um ano. Converso hoje com o mito do UFC, Anderson Silva! Anderson, ter quebrado a perna te deixa inseguro? Não, porque eu fiz todo um trabalho pra recuperar a autoconfiança. Acordo de manhã, me olho no espelho e repito. Você é o Spider! Você é o Spider! Não é não. A aranha tem oito perninhas. Se você fosse Spider mesmo, dava pra se virar com as outras sete. Você não tá ajudando. Claro que eu tô. Você não pode ir autoconfiante demais, não. Tem que ir com cautela, tem que passar a luta pensando. E se ele chutar bem no lugar da fratura? E se ele chutar bem... Vira essa boca pra lá! Minha perna tá 100% recuperada! Sabe que nunca fica a mesma coisa, né? Quebrei meu braço há uns 10 anos e até hoje... Já sei! Você apostou no Nick Dias, meu adversário! É pecado? É pecado não botar muita fé num cara que eu paguei pra ver no pay-per-view e se ferrou no segundo round? Dessa vez vai ser diferente, Tobi. Adversário nenhum vai me quebrar. Acredito! Acredita? Você se quebra sozinho, meteu a perna no joelho do cara e ficou mais de um ano de molho! Entendi tua raiva. Naquela luta tu deve ter apostado alto em mim e perdeu. Eu tava juntando pra comprar um carro. Por sua causa, tô de busão. Calma, tudo bem. O Steven Seagal me ensinou que essa energia ruim interfere na minha aura. Prefiro tirar do meu próprio bolso pra te ajudar. Pô, velho! Obrigado pela generosidade. Você não sabe... O que é isso? Duzentos reais. Não dá pra comprar um carro? Mas paga um mês de busão, pô! Sabe o que eu devia fazer com isso? Apostar em mim, é. Bate bola, jogo rápido. Um medo. Hum... Depois de ter ficado um ano afastado por causa de uma fratura horrorosa... Barata! Ha! Te peguei! Barata! Cuidado quando for pisar nela, porque se você colocar muito peso na perna... Vá te f***! Vá te f***! Ei, calma! É só um programa! Vai lá! Luta! Vença! Fratura a grana! Fratura? Eu disse fatura! Não, disse fratura! Aí, você já tá encanado com a perna. Será? Boa noite! Tobi! Entrevista!